Música Oi, tudo bem? Primeiramente, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal E a moto está aqui E no vídeo de hoje eu vou gravar um vlog pra vocês Agora são 4h21 da tarde Harumi está comigo aqui Oi, gente O que você vai fazer hoje? Cortar o cabelo Cortar o cabelo Olha o tamanho do cabelo dessa menina Ai, desculpa Enorme Gente, está preso Está passando da bunda já Então a gente vai dar uma paradinha Porque está precisando, né Vamos deixar mais ou menos no meio das costas Ih, eu estava conversando Ai, o carro vem Eu estava conversando com a minha mãe E a minha irmã E elas já iriam no centro Eu falei, hum, então eu vou pegar uma carona Né, porque fica mais fácil Elas vão resolver as coisas que elas têm pra resolver E eu acabo levando a Harumi E eu acabo levando a Harumi pra cortar o cabelo Então a gente está indo agora pra minha mãe E de lá a gente vai pro centro Chegamos aqui na minha mãe A Marcelinha está aqui Que é minha filhada Minha irmã que você já conhece Ele é meu pai Oi, tá gravando Oi pai Sim, e só falta a minha mãe que está vindo Ela falou que está esperando lá o pão sair, né Na padaria Daqui a pouco ela chega A gente vai tomar café E depois vamos pro centro Mãe já chegou agora Agora a gente vai lá no centro Eu nem mostrei pra vocês como é que está aqui, né Minha mãe está Meus pais estão terminando aqui a casa, ó Estão colocando o piso Ali já está rebocado Mais pra frente, né Vai ser a pintura Chegou aqui no salão Vocês dá pra ouvir muito bem Mas a gente está aqui esperando É bem bonito aqui, ó Tem umas ring lights De blogueira A gente está aguardando A Marcelinha está aqui E minha mãe E minha irmã E a minha prima Que é a mãe dela Foram pra lá Trocar umas roupas Depois a gente vai encontrar com ela Quem é essa Que secou o cabelo Vira, vira Gente, olha que lindo Que fica escovado Aí estava tipo aqui assim O cabelo dela, ó Ficou aqui Ficou legal, né Esse salão aqui se chama Mãos de tesoura Eu vou deixar o telefone aqui pra vocês, né Eu corto aqui Minha irmã Tem ótimos profissionais A gente está aqui Em uma loja Depois eu vou mostrar Minha prima pra vocês Olha só Tem várias coisas lindas Aqui nessa loja Que de Peruíbe Se chama Atria Tem bastante blusinha, ó Ai, gente Eu amei essa parede Eu fico vendo essas lojas Eu fico imaginando Um dia Quando eu tiver uma loja física Já pensou Que coisa mais linda Que vai ser Colocar esses cabides Aqui, ó Cabide igualzinho meu Ó, essa decoração, gente Boca nem olha as roupas Só olha a estrutura da loja, né Aquelas, doida Mas tem umas roupas aqui, gente Mas não faz muito o meu perfil, não Acho É meio mais de senhora, né Não sei Olha isso aqui, gente Eu não compro essas bolinhas Porque não dá pra ir na máquina E eu não vou lavar coisa na mão Isso aqui depois fica saindo, gente Não compro, não Mas quem gosta, né Claro que respeita Tem umas t-shirts aqui Muito lindas, gente Olha Dica Você gostou, Ra? T-shirts Minha irmã aqui Minha irmã é super estilosa Pode pedir Pode pedir Informação pra ela Informação de receita vegana A minha prima tá aqui A Ju Que é a mãe da Marcela Ela tava lá no trabalho Oi, gente Tô pra Ju Gostei daquela rusa ali, ó Mostra aí, Ra Acho que é muito grande pra mim É espirito É bonita É Branca, né Vamos ver Ai, bolinha Não gosto Sua cara, Ju? É, essas manguinhas de princesa, né Comenta aqui se vocês gostam de manguinha de princesa Ai, gente O cachorro de óculos Tem mais? A mesma estampa Essa voz é da Mel, tá? Da nosso cachorrinho Ó, tia Esse daqui é sua cara Tem várias É Deixa eu ver A cara da mãe É mima Essas florzinhas Assim, ó Eu tava falando pro pessoal Que eu não compro isso aqui não Porque isso aqui que sai na máquina Eu não lavo roupa na mão Dá pra lavar na mão Não, mas não lavo não Ai, eu adoraria ganhar de natal Quem quiser me dar de natal Aí, ó Já pega pra economizar Vai dar uma coisa cara Vai dar como uma pessoa quer Né Adoraria ganhar de natal Ai, eu queria ser essas pessoas chicas Eu achei isso aqui chique Qual? Você achou isso chique? É, com uma calça Não, não Esse daqui sim Ai, não gostei não É diferente Eu gostei De pare Gostei mais do outro Oi A sua cara, é verdade Simplesinha, hein, nega Cada um tem uma cara Nessa loja Esse daqui é legal Gostei disso daí Mas olha Olha o tamanho É ficar assim É o feito lá embaixo Vai, vai, Má Você gostou dessa, Má? Isso aí dá um pijama pra tu, hein Ai, pijama Ai, a tia tem verde A cor da senhora Ai, a sua cara, mãe Ah, mas não compra isso aqui não Vai dar ruim A gente lava na mão Juliana Quando ela vir assim do ladinho A gente pegou dele Ai, vocês compram Tamanho M pra mim E aí, Mí O que você escolheu pra comprar? Ó, a gente escolheu essa blusinha Estilo a personagem de Jerônica Da série Bond Que foi a minha irmã Que me indicou, tá? Pra assistir Essa daqui Essa celzinha preta E essa daqui E essa daqui Mais básica Uma t-shirt Que linda Pera aí que eu te mostro Adorei Deixa eu ver aqui Temos uma elegância em pessoa Aqui, meu povo Gostei desse Subindo e descendo Adorei Eu acho que ele ficou melhor atrás Sim Ah, você tava experimentando aquele mesmo? É, ai o branco não gostei Se eu tivesse o corpo melhor Ficaria melhor Menina Você é linda Ai, eu gostei desse Que ele cobre um todo Dá pra jogar durante o dia também, né? É verdade Bem fresquinho, né? É, bem levinho Adorei Ficou linda Bom dia, gente E sim Hoje é outro dia Eu vou continuar gravando o vlog pra vocês, tá bom? Ontem quando a gente terminou lá as compras A gente acabou indo pra casa da minha mãe A gente ficou conversando lá Eu jantei lá Mas a noite não é muito bom pra eu gravar por conta da iluminação, sabe? Aí eu preferi continuar gravando hoje Mas hoje vocês vão acompanhar tudinho, tá? Vamos lá, gente Agora eu acordei Ninguém levantou ainda Eu fiz só um cafezinho preto Tô tomando aqui, ó Vocês gostam de café? Comenta aqui que eu quero saber Hum E aí, gente Eu tô terminando de editar um vídeo Esse aqui, ó Que Deixa eu ver se dá pra vocês verem Eu tô fazendo a comparação Do testando com a Ana Tô fazendo comparação de multiuso, sabe? Veja Tô fazendo comparação com marcas mais baratas E vai pro canal essa semana ainda Então aí, ó Fica de olho se você gosta desse quadro, tá bom? Agora eu vou trabalhar um pouquinho Agora já são 10 horas Dona Harumi Saiu do quarto Tava lá só no tablet, né? Sim Agora a gente vai ali no mercado Comprar coisinhas pra gente tomar café da manhã A gente vai comprar pão de queijo, né, Ra? Sim Você gosta? Eu amo pão de queijo Tava esperando a semana inteira Pra comer um pão de queijo Sim E vamos ver se vai ter Porque nesse mercado às vezes acaba, né? Sim Porque a padaria deles é muito, muito boa A gente vai comprar pão normal também E uma manteiga pra gente tomar café Gente, não tinha pão de queijo Então a gente pegou pão, mussarela e manteiga Agora são duas horas Na verdade agora era pra gente estar indo lá na minha mãe Pra gravar um vídeo bem engraçado com ela Com a minha prima que tá lá, tal Que vocês viram ela ontem, né? Mas acabou que aconteceu imprevisto e não deu E aí eu vou aproveitar como tá um sol maravilhoso Eu preciso aproveitar, né, esses dias Porque agora estou postando esse mês vídeos de segunda a sexta E uma coisa que eu queria pedir pra vocês Se vocês puderem, assistam os anúncios Porque me ajuda muito E não esquece de deixar o like, né? Porque eu vou usar o dinheiro desse mês Pra investir em equipamentos aqui pro canal Por isso que eu tô fazendo mais vídeos E me esforçando pro canal crescer, tá bom? A gente tá chegando aqui perto de uma pracinha Vocês já devem ter percebido, né? Que os vídeos estão aí com visual novo A gente achou essa pracinha aqui A gente já chegou a vir, né, Ra, algumas vezes? Sim Só que eu fiquei com vergonha de, tipo, alguém passar e ficar vendo Mas agora eu acostumei, tô nem aí Pode olhar, vocês veem que às vezes passa gente atrás Porque eu consegui vencer a minha vergonha Então você quer começar alguma coisa? Você consegue também vencer a sua vergonha Se eu, né, faço aqui, ó, presencialmente Imagina você pela internet, né? Não deixe de fazer as coisas por vergonha Por medo de julgamento das pessoas Vai lá e faça mesmo Agora a gente tá chegando Vou mostrar pra vocês como que é E aí eu vou virar a câmera e começar as gravações Olha, gente, é assim É bem linda essa pracinha Tá vendo? Muito, sei lá, acho que ela foi reformada há pouco tempo Porque eu não lembro dela ser bonitinha assim, né? Não, ela não era assim, não Ah, tá E aí eles reformaram, ó Tem uns lugarzinhos pra jogar aqui Dá até pra sentar E fazer na mesa Geralmente eu sento no chão mesmo Embaixo de alguma árvore Que eu me sinto mais próxima de vocês, sabe? E aí é bem legal aqui pra gravar Aí agora a gente sempre vem aqui Bom, já ajeitamos aqui, né? E aí pra gravar dois vídeos Eu trouxe uma outra roupa pra trocar E trouxe também uma necessaire com um pente Algumas coisas que eu vou dar uma mudada no penteado Pra miniatura ficar diferente E também pro vídeo acabar ficando diferente, né? Eu já aproveito, venho aqui e gravo Porque esse negócio de gravar cinco vídeos por semana É super corrido Então, toda vez que eu tenho uma oportunidade De um tempo bom Eu aproveito Agora já são cinco e pouco A gente tá indo na minha mãe Vamos tomar café lá A gente vive na minha mãe e não toma café, né? E a gente tá levando a Mel também É uma coisa mais linda, gente A gente tosou ela Ficou bem melhor agora no verão E aí aqui? Aqui tá uma ilha de mulheres Duas na cozinha Essa aqui é a minha tia Pra quem não conhece Irmã da minha mãe Eu sou a sobrinha O que vocês estão fazendo aí, de bom? Bolinha de chuva vegana Tem que passar a receita depois Olha o pão que a gente fez Olha que lindo Coloquei a hashtag aí Mi faz um canal Pra ela compartilhar as receitas Olha o pãozinho que a gente fez Dona Ju Gente, o pão da minha mãe é o melhor, sério Olha isso Essa fofura Maravilhoso Então vou encerrando o vídeo por aqui Já tá anoitecendo e ainda tô na minha mãe Só mais tarde eu vou pra casa, tá bom? E já não esquece de deixar o seu like Se você ainda não deixou E se você ficou até o final Coloca aqui a hashtag Vlog de sábado Que eu vou saber que você gostou desse conteúdo, tá bom? Não deixe de me seguir lá no meu Instagram Que é o Arroba Anapaula Minha Chira Um beijo E até o próximo vídeo Tchau